Pessoal, só para lembrar que o Opel Corsa e o curto-circuito vão dar-te a oportunidade até 12 de dezembro de passar com mais de três amigos, uma noite em grande andamento. Basicamente, vocês podem contar com boleia e motorista às ordens para andar com vocês pelos melhores spots da noite, de quinta a sábado, na Grande Lisboa. Para ganhar, vão ao Facebook da Opel Portugal, leiam as instruções e participem. Todas as semanas há três Felizardos. Alright? Já temos o desta semana, que é o Ruben. Ruben, Mateus, não Gomes, como eu disse à época. Pelos vistos, vai para o Lux e vai para o Cacho de Sodré. Não, vai começar no Caldas. Eu ainda me lembro. Ele vai ao Caldas, depois vai ao Cacho de Sodré, Imperial, aqui e Imperial ali, Caloiro, a cena do Caloiro. Ah, a faixa do Caloiro, o Lux e depois na merenda. Com o cachorice, a carinho de casa. Sempre com o Sr. Corsário. Isso vai ser indicável. Muito bom. Acho que o Sr. Corsário vai ser o rei.